Quero fazer um convite para a sociedade em si todos, para os alunos das escolas, para as professoras, para os pais das crianças. Esse filme, esse cenário, ele é exclusivamente para as crianças, mas ele é familiar. E fazer um convite para levar as crianças, vai ser lá na praça, na praça pública, vai ter cadeiras lá para todo mundo. Vão estar bem acomodados, vai ter pipoca, algodão doce para as crianças, tudo de graça lá, à vontade. E é uma parceria que nós temos com o Sindicato Patronal, junto com a Secretaria de Ação Social do município. É importante a gente falar a data, né, José Milton? Quando que vai ser e o horário? A data é no próximo sábado agora, já está aí, a partir das 19 horas. Quer dizer, o filme é duas horas de duração, é um filme bem prolongado, é importante isso aí. Então, eu quero deixar o convite aí para toda a sociedade aqui, como parece lá, é uma oportunidade que tem, não paga nada. E vão aproveitar essa oportunidade, né? Sem contar que ainda segue em comemoração ao Dia das Crianças. É, é meio atrasado ali, mas faz parte da comemoração das crianças. A gente, se pudesse trazer no Dia das Crianças, a gente trazia. Mas esse filme aí, ele é agendado no Estado todo. E, como é esse agendamento, ele é cada dia em um lugar, em um local, né? E nós aqui, então, foi no sábado, mas é uma data boa, é final de semana, né? E quero deixar aqui também esclarecido que isso aqui é tudo de graça. Mas o de graça é o modo de dizer. Isso aqui é o agro que está patrocinando, é o agricultor. Isso aqui, o agro já paga nos seus impostos, igual esses cursos aqui do sindicato, tudo. Então, é oportunidade de a gente buscar e trazer para nós, para o município. Porque, se nós não buscar, a gente não aproveita e vai para outro município, né? Então, é onde a gente, eu como presidente, tenho o dever de cobrar, de procurar, de buscar essas coisas, assim, para o nosso município. Obrigado. Obrigado.